Estamos de volta e olha, a Prefeitura de Catandu vacinou hoje à tarde o contrato de emergência com a empresa ViaSol do grupo Paraty de Matão. A nova empresa deve assumir o transporte coletivo na cidade por seis meses. Atualmente, os passageiros estão sendo transportados com os ônibus da educação, depois de diversos problemas com a empresa Tambaú, também contratada em caráter emergencial. Há quatro meses desempregado, seu Elias está otimista. Ele é motorista profissional e veio tentar conquistar uma das 60 vagas em disputa. Ter o emprego, a gente muda a vida da gente, o ramo de vida da gente. Dá uma tranquilidade? Dá uma tranquilidade. Uma empresa da cidade de Matão realizou hoje, em Catanduva, uma seleção para preencher os cargos de motorista, mecânico e eletricista, para assumir o transporte público na cidade. Para os passageiros, resolver a situação dos ônibus é uma questão de urgência no município. Muita espera e está muito ruim mesmo, de verdade. De uma coisa que o dia ouve, de uma coisa que ninguém está acertando nada. O que vai virar? Sem ônibus, sem ter condição, sem nada. Depois que terminou o contrato com a empresa que prestava o serviço na cidade, os motoristas da prefeitura, com os veículos do transporte escolar, assumiram essa tarefa. Um contrato emergencial foi feito, mas a empresa não cumpriu o estabelecido. Os passageiros reclamavam de problemas como pane seca, veículos quebrados e outras situações que motivaram o fim do acordo. Antes era em 20 minutos que passava, agora em 40 minutos, fica esperando quase uma hora e o ônibus não vem. Você precisa ir em um hospital, você não tem carro, como é que você vai? Não tem transporte. Com toda essa indefinição, já vai para um mês que a população de Catanduva não tem um serviço de qualidade à disposição. Ora um problema, ora outro, tem que ser contornado. Mais uma vez, os veículos do transporte escolar precisaram rodar para atender a população, imprevisto que prejudicou o início das aulas, que foi adiado do dia 4 para o dia 11 de fevereiro. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.